Pode vir, pode vir que tá ligado Valeu meu mano autêntico, é o funk do bom É o melhor canal do Youtube J15, menor SP E nós vai dessa forma, sabe por que Jorginho? E vem cá pra ver É o funk do bom É o som de São Paulo Lavar o coração Vem cá pra ver Som de qualidade Nas comunidades Escuta o tamborzão Presta atenção Tô de frente com a lagoa, fumaça voa Tudo tranquilo Paz na mente da coroa, eu tô de boa Com meus amigos Pensamentos não à toa, bolso, casfolha Tô progredindo E se tem mulher responsa, é papo de onça Tô investindo, Jorginho Chambo os combos de titânio, vida mudando Tudo fluindo As BMW acelerando e hoje nós vamos Com as bandidas sem destino E quem vivia falando, tá se calando Ouvido gemidos Da Jalfa Vila e do Chile e de umas que eu trouxe lá Do Reino Unido acredita Né que nós tá se garbando Tô relatando o dia a dia de um menino Contei vivia chorando e hoje gastando Tudo que foi conseguido Com a mente de malandro se estruturando Sempre houve bons avisos Os mais velhos se espelhando e praticando O que foi adquirido Joga um gole pro santo, reza o Pai Nosso Pede fé pra Jesus Cristo Hoje nós tamo arrancando dos invejosos Até o montante sorriso Vi o baile estralando O beat tocando Entrando no seu raciocínio Nem deve tá acreditando Menor SP no baile Você está ouvindo Nem deve tá acreditando Menor SP Vem cá pra ver É o funk do bom É o som de São Paulo Lavando o coração Vem cá pra ver Som de qualidade Nas comunidades Escuta o tamborzão Vem cá pra ver É o funk do bom É o som de São Paulo Lavando o coração Vem cá pra ver É o funk do bom É o funk do bom Manda jojão MC Jota 15 Funk consciente Salve autêntico Tá ligado Mais ou menos assim ó Mate o ponteiro do relógio Mas aqui dentro o tempo não passa Mas no tempo que eu tô trancado Com saudade de casa E a felicidade bate Quando vejo minha mãe no pátio Com as sacolas Mas logo a tristeza me toma ao ver Ela indo embora Mas logo a tristeza me toma ao ver Tá ligado ó Gloriosa e saudosa por ti Meu amor é infinito Eu peço perdão pelo filho Que por muito tempo viveu No mundo do vice Achava que aquela vida Me levaria ao paraíso Hoje com sete anos de cárcere Tenho ciência de que não era isso Quando se tá dentro do problema Você nunca vê a situação Só quando as consequências Chega que tu vê O tempo vivido em vão Fechado na escuridão Perdido no caminho sem direção Que o joelho do ladrão Bate no chão Nenhuma conversa Planca com Deus O pedido dessa noite Foi de perdão Por tanto desgosto que eu já dei As pessoas que me amam Renovado pelas águas Eu sei que existe mudança É difícil e longa Mas quem quer alcança Agora me sinto confiante Pra sair de trás das trancas Acredito realmente na minha mudança Sabe por que, parceirão? Tá ligado, ó Tudo muda, todo mundo pode mudar A mudança vem de você Basta tu acreditar Olhe pro lado Meu parceiro se arrependa do que fez Só Deus pode julgar você Se tudo muda, acredite Tudo pode mudar A mudança vem de você Coragem pra acreditar Se arrependa do que fez E peça perdão sempre A maior riqueza e ostentação É ver seus pais contentes A maior riqueza e ostentação É ver seus pais contentes A maior riqueza e ostentação Anota aí É ver seus pais contentes É menor Sabe por que, molequinho? No mesmo ritmo, ó Liberdade É tudo que quem está privado Mas almeja é a saudade De você a cada dia que passa A metade verdade Que o menino Jesus Estilo mini Te proteja Essas gradeças Um dia não Me peça Que a família Te veja É difícil A vida de quem está Na vida que mais sofre Vira vício Vai As mina Dinheiro Querer estourar no norte Se é preciso Nem pensado Às vezes se joga No corre Mundo lixo Que tu mata Ou infelizmente Você morre Tô cansado De tanto roteiro Filme de adrenalina Só maldade Polícia Tira o sangue Desgosto pra família E as meninas Que me amavam E do dinheiro sujo Usufruiria Que ironia Como a fumaça Toda sumiram Na neblina Mão neurose Convivendo E 64 bandidos Uns comédia Mas a maioria Troca um papo Construtivo Meu amigo Olha o juro Na cadeia Cuidado Perigo Prejuízo Só bomba De repente Cachorros Assassinos Mas eu sei Que a Lili É conquistada Dia após dia Também sei Que tudo que a gente Planta Um fruto Vira Mas porém Logo o Mano Vai trocar Uma ideia Sadia Brindando Com as garrafas De uísque E todos os cria Brindando Com as queras De uísque E todos os cria Libernare É tudo Que o Mano Tio Gordo Mais almeja É a saudade De você A cada dia Que passa A metade Verdade Com o menino Jesus Te ilumina E te proteja Essas gradeças Um dia não E peçam Que a família Te beija Essas gradeças Um dia não E peçam Que a família Te beija Amanda Jorgin Tá ligado Pra todos os Invediosos Tá ligado Mas é sonhador Tá ligado É assim ó Hoje eu embarquei De meiota Quem diria Quem tanto sonha Um dia Conquista E quem tentou Nos prejudicar Hoje são os primeiros A tentar nos copiar Hoje eu embarquei De meiota Quem diria Quem tanto sonha Um dia Conquista E quem tentou Nos prejudicar Hoje são os primeiros A tentar nos copiar Eu mesmo que escrevo A minha história Entre percas e glórias Eu sou protagonista Eu não nasci Pra ser capa de revista Nós vem da periferia E lá a história E lá a história é diferente Luta se conquista Eu não preciso Tá lá em cima No meio Tá bom Porque lá em cima É só Deus que pode O mundo é O mundo é uma constante Roda Então vamos viajar Hoje eu embarquei De meiota Quem diria Quem tanto sonha Um dia Conquista E quem tentou Nos prejudicar Hoje são os primeiros A tentar me copiar Hoje eu embarquei De meiota Quem diria Quem tanto sonha De a conquista E quem tentou Nos prejudicar Hoje são os primeiros A tentar nos copiar Chega parceirão Porque nós vai mandar pesado Você tá ligado Que eu vou te falar É o melhor canal do Tube Acesse Autêntico C.A. Que o moleque é pesadão E na rima nervosa Nós manda o revide É o menor SP Treinadão Gravação é o Autêntico E o J15 Os moleque tá louco Louco um pouco E já tomamos um goró Tá ligado é só bodu Aqui no parque municipal Os moleque não dá nó Eu vou mandando as canção Só se liga na parada Só se liga na parada Jordinho O inimigo é sujo Mas ele não vai conseguir Atacar minha alma Eu tenho a certeza Que a justiça de Deus Ela tarda Mas não faz Minha mente tá blindada Minha alma tá guardada E se Deus permitir Logo menos Eu vou voltar pra casa Manda um beijo Lá pra Lucimara Minha mãe Que nunca me abandonou E nas horas mais difíceis Ela sempre me ajudou Peço desculpa mãe Por várias decepções E por ter magoado O seu coração Eu sei Que já cometi muitos erros Nessa vida Eu sei Que é pro meu bem Tudo que tu me ensina Eu sei Minha mãe Eu sei Dei a volta Dei a volta Por cima De todas As dificuldades Todos que quiseram Me ver no fundo Do poço Ou atrás Das grades Agora me vê No palco Cantando Pra todas As comunidades Eu venci Eu venci E vocês também podem E vocês também podem E vocês também podem É o autêntico carimba Que é o original Passe a respeito